E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês que é uma coisa que me deixa muito feliz, que é um progresso muito grande que tá acontecendo. Cês sabem aí, né mano, que eu tive um grande imprevisto no mês de dezembro, logo após eu comprar o meu carro novo, que foi o Audi R8. E gente, pra arrumar esse carro, eu vou te falar, mano, foi uma aventura intensa, uma aventura louca, tá ligado? Eu queria mostrar aqui pra vocês o aplicativo do Onifootball. Pra quem não sabe, o aplicativo do Onifootball é o melhor aplicativo que tem pra você que quer ficar ligadão em tudo do que tá rolando no mundo do futebol. Através do aplicativo do Onifootball, você consegue ter informações em tempo real dos jogos que tão rolando, de campeonatos como a Bundesliga e da Liga 1 também, que no caso é o campeonato francês. Estes aí, o aplicativo da Onifootball, transmite ao vivo e de graça pra vocês. Logo quando você abre aqui o aplicativo, você já tem a tela de início, onde tem várias notícias ali, ó, notícias ali da Champion. Temos aqui a aba jogos, aonde todos os jogos que tão rolando aqui de campeonatos. Temos aqui, ó, aonde dá pra gente assistir os campeonatos aí que tão rolando ao vivo. É só chegar no horário e assistir. E aqui na aba seguindo, temos informações do Corinthians e da Seleção Brasileira, que no caso são meus times favoritos. Vai, Corinthians! Vai, Brasil! Já corre lá, faz o download, porque o aplicativo do Onifootball é muito bom. E até eu, que não era de assistir muito futebol, depois que eu baixei esse aplicativo deles, eu tô sabendo de tudo do que tá rolando aí no mundo do futebol. Então vale muito a pena. Tá aqui o link na descrição do vídeo. Vai lá, faz o download. Tanto pra Android quanto pra iOS, o aplicativo é gratuito, beleza? O carro tá aqui na minha frente e ele tá mais desmontado do que vocês viram da última vez. Eu vou começar mostrando aqui, ó, aqui atrás, tá ligado? Ó, cadê uma lanterna? Tá sem uma lanterna, né? E essa daqui vai tirar também o porquê eu vou trocar o escape dele já, tá ligado? Eu vou mandar trocar o escape dele já, porque eu quero que o carro volte pra casa de cara nova, de aspecto novo. Eu quero que ele volte pra casa, mano, chinino. Triste, né, velho? Você ter um motorzão desse, tá ligado? Um V10 e ter batido ele e ter que aguardar aí, né, mano, pra voltar pra casa. Mas não tem problema. Logo, logo, o bichão tá de volta. Porque já começamos aqui a pintar as peças dele. Vou mostrar aqui a parte pra vocês. Olha que coisa linda, mano. O capu dele. Olha aqui o capuzão. Tome. Nossa senhora, rapaziada do céu. Rapaziada. Olha aí o capu do R8, mano. Pintadinho. Brilhando, tá ligado? Pronto pra voltar ali pro monstro. Olha aqui, ó. O para-choque também, galera, ó. O para-choquezão aqui, ó. Topzera, mano. Pintadinho, vernizado, coisa linda. E agora que tá tudo pintado, vamos começar a montar. Até os faróis não estão aqui no carro, porque vai ser feito aqui uma revitalização aqui, né? Então teve que tirar os faróis. Olha aí pra vocês entenderem, mano. Olha que da hora. Olha que da hora, ó. Tudo pintadinho, tá ligado? Esse arquinho aqui não tava pintado, agora tá, né? Pode ver que tá igual do outro lado ali, ó. Tá igual do outro lado. Mano, que ansiedade, velho. Que ansiedade pra me pegar esse carro e sair daqui com ele. Ó, a chavezona tá aqui, ó. Só esperando a gente, né? Só esperando. Vou ter que entrar ali e dar uma espiadinha. Outra coisa que eu não mostrei, né, mano? Nem reparei, nem reparei mesmo. Que foi a porta. A porta tá pintada também, né? Não sei se vocês lembram aí, mas aqui tava passado tipo aquele produto que eles usam pra pintar. Esse cantinho aqui também, ó. Tava marcado. Nem perceberam a porta, né? A porta já tá 100%, já tá tipo... Já vai ficar desse jeito aí, pintadona. Logo, logo, colocar aquelas duas peças ali que tão faltando pra montar a frente. E os faróis, o carro já pode até andar. Porém, não vai dar pra sair andando com ele ainda. Porque eu preciso fazer a troca do escape. Que eu falei pra vocês que eu quero que saia de cara nova, de som novo. E eu preciso também, ó. Vamos entrar aqui. Não, tá bagunça aqui. Mas normal, né? O carro tá na oficina aí. O lateral aqui tá aberto. Vai montar também. E, ó. Por que que ele tem que passar na oficina antes? Por conta da batida, ele dá alerta, ó. Aquele alerta ali é do limpador de para-brisa, tá, galera? Ó. O airbag tá ligado. Olha lá. Esses alerta aí, tá ligado? O do airbag aparece sempre, né? Sempre que o carro liga, mostra que o airbag tá ok. E, ó. Olha lá. Ele acusa ali o capu, né? Tá sem o capu. Então, por isso que ele tá acusando o capu. E, mano, não vejo a hora desse trem berrar, galera. Não vejo a hora, ó. Aperta aqui esse botãozinho, ó. Você é louco. Ó. Outra mensagem ali. Coisa que vai ser verificada. Esse aqui, ó. Ó o ronquinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É, rapaziada. Veja a hora, mano. O DR-8. Voltar pra casa, né? Alô, Tecar. É, Tecar. Quem sabe em breve, né? Não troca aí de carro, hein? Será? Mas o R-8, não, galera. O R-8 vai ficar um bom tempo comigo. Até porque já foi um bom tempo que ele tá arrumando. Vamos guardar a chavezinha aqui, ó. Depois eles guardam lá. Vamos fechar. Por enquanto, estamos só na saudade. Muita saudade. Estou mostrando aqui pra vocês como que tá indo, né? Essas etapas. E se liga aí, tipo, na hora aí que tava pintando. Do jeito que foi. Vou colocar um clipezinho aqui bem rápido. Pra vocês verem. Tchau. 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 Tchau.